O projeto de distribuição Jogos, Brinquedos e Brincadeiras no processo de alfabetização da Faculdade Iuna de Sete Lagoas foi dirigido pela professora orientadora Fabrícia Rage, envolvendo os cursos de Pedagogia e Psicologia. O presente projeto foi uma continuação do primeiro semestre de 2020, onde tivemos a contribuição dos alunos do curso de Psicologia, além de novos olhares do curso de Pedagogia, que agregaram conhecimento de forma efetiva, possibilitando um resultado significativo para o projeto. O mesmo tem como objetivo levar o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras no processo de alfabetização via online, devido ao período de pandemia. O projeto de extensão proporcionará a nós, futuras profissionais da educação, conhecimento sobre os assuntos abordados ao longo do desenvolvimento, além de auxiliar a população que irá se beneficiar e fortalecer a insensibilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão. As ações desenvolvidas foram produção de conteúdos pela plataforma Instagram no perfil Arfabetizar Brincando, no intuito de levar informação sobre o assunto trabalhado para famílias que estão com crianças no processo de alfabetização em home office. Para organizar o trabalho foram feitas divisões semanais por grupos para a elaboração de conteúdos diversos. Os conteúdos eram intercalados entre o ensino das letras do alfabeto e assuntos diversos, contando com vários elementos lúdicos, como contação de história, músicas e jogos. Além disso, tivemos uma continuidade do artigo científico contando com a contribuição dos alunos de psicologia, com a abordagem sobre a importância da psicologia cognitiva e escolar e o papel do psicólogo no processo da alfabetização. Além da utilização de diversos recursos para a gente mostrar o uso dos jogos, os brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento integral da criança no processo de alfabetização, também a gente pode aproveitar essa motivação que a criança tem para tornar o aprendizado mais atraente. Então, o projeto ele não vai acabar por aqui, porque são necessários diversos estudos em relação ao tema proposto, e nós temos também que dar continuidade nesse desenvolvimento. E no primeiro momento, pelas mídias sociais e futuramente, no próximo ano, nós, sem a pandemia, né, vamos pensar no desenvolvimento presencial do projeto para a sociedade.